Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Fulinho, vamos falar mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o mundo das sombras, com o personagem sombrio e vamos pra mais um videozinho maroto E o que aconteceu? Eu fiz um acordo com o cara aqui, ele tá me extorquindo porque eu preciso realmente E aí eu fiz uma troca com ele, ele me vendeu 4k de cash, tá? E eu vou ter que pagar pra ele 40 itens de calabouço E com isso eu comprei aqui o nosso traje, ok? Novo Lembrando que no último evento, esse evento até prolongou mais um pouco, vai até mais 2 dias até E eu consegui pegar aqui duas pedras de evolução de traje E com isso a gente vai dar aquela moralzinha no nosso traje, ok? Então vamos lá então, primeiro de tudo relíquia Vamos arrastar aqui o primeiro E vamos forjar Vamos arrastar aqui o segundo E vamos forjar Fácil, simples Falou, valeus Agora o seguinte, vamos lá Agora, tem uns poréns aqui O que acontece? O meu traje, ele tá com 5 sóis, tá? Ah, nisso eu tenho que ter que ir Deixa eu tirar ele aqui E vou guardar ele Mas antes disso, deixa eu só fazer um negócio aqui Soquete Deixa eu pegar isso aqui E tirar, pronto E ele vai pro meu guarda-roupa Por enquanto, entendeu? Até eu ter os itens pra poder tirar Quer ver, ó, pra vocês terem uma ideia Deixa eu tirar aqui Ó, alma unida Uma aqui Vou botar isso aqui, ó Eu preciso de 5 removedor da alma profunda No caso eu preciso de 10 Então eu tenho algumas moedas do dragão aqui Cadê? Cadê? Vou rodar e eu preciso pegar 10 desse trequinho lá Vai ser difícil? Pra caramba Eu não tenho nenhuma aqui Então eu vou deixar guardado esse equipamento Aí quando eu tiver Eu venho aqui e gravo pra vocês passando De um pro outro Enquanto isso não acontece Vamos deixar guardadinho Agora feito isso O que acontece? Primeiro Eu vou dar aqui uma Uma soquetada Eu não tenho muitos, mas Vamos ver aqui se dá pra fazer Vou botar um aqui E um aqui E aqui Um aqui E aqui eu já não tenho 25, né? Precisa de quantos? Eu tenho quantos? Tenho 11 só Não sei se tem alguma coisa no baú Mas acho que não Vou dar um ordenar aqui Tem 6 dessa aqui E se eu sintetizar Não vai chegar naquilo aí nem ferrando Deixa eu ver aqui Ah, item de soquete Aqui dá pra fazer no máximo 11 Vai ficar faltando 3 3 mesmo 3 Vou tentar comprar Eu sou desses Deixa eu ver se eu compro aqui Compro 3 20 G cada Vem Enquanto tá comprando Vamos fazer outras coisas aqui Bom, agora feito isso Deixa eu fechar isso aqui Vamos aqui em equipe Vou botar isso aqui Cadê a R bonita? Aqui a R bonita Vamos botar uma aqui E nesse aqui Vou botar duas Duas Cadê aqui? Uma Duas Feito isso Bonitão Blindão Feliz Vamos encantar Vamos arrastar pra cá Dar um alto aqui Tira 3 Deixa 1 Vamos botar mais 15 Olha, eu tirei o meu traje Eu perdi 300k de ataque Vamos ver com esse aqui Como é que vai ficar Pronto Vamos equipar o primeiro Equipa meu filho Isso Vou botar aqui alto Tirar Eu faço isso porque Como eu tenho muita tralha no baú Aqui no inventário Eu acabo ficando perdido Perdido, perdão Então por conta disso Eu Eu boto em alto ali Ele já acha sozinho pra mim E falou valeu Pronto Bonitão Vamos ver como a gente ficou aqui Ó Pegão Além dos 6 Imagina com os sóis Quando a gente passa os sóis pra cá Como é que vai ficar Então ficamos assim gente Com 3.6 36kk De HP 6.2kk De ataque 5.1 Barra 5.2kk De defesas Ok Então a gente tá Mec mec na novinha Meu irmão Você é louco Olha isso Olha isso Olha Olha isso que bonito Olha mano Que bonitinho que a gente ficou Então É isso Eu queria mais mostrar Fazendo o trajezinho Pra vocês mesmo Até porque Olha agora a gente tem a horazinha A gente tá bonitão Meu irmão Tá bonitão Até fumar uns cigarritos E eu vou passar alguns recados Pra vocês E também vamos abrir Algumas coisas aqui Que tem pra abrir Pera aí Bom o que acontece Hoje eu fiz as DGs Tá E elas me renderam Essa quantidade aqui De gold Eu vou Deixa eu ver se eu tenho Algum pet aqui Tem esse aqui Meu filho Cadê você Aqui Aqui E vou Deixa eu ver aqui Pegar aqui mais uma coisa Eu tinha sobrado Eu tinha acumulado Alguns pacotões da sorte E a gente vai abrir aqui agora Pra esse vídeo Ficar bem longozinho Pra o pessoal Não reclamar Eu conheço vocês Vocês reclamam Vamos lá Vamos aqui As bolsas de ouro Que a gente vai precisar E ouro é a vida O ouro é a vida Aqui Eu vou tentar comprar Também Aí o pessoal Tá reclamando Do Do evento do bolo Ainda bem que eu fiz de madrugada Mas se eu dependesse Pra fazer na moderação Ele falou que talvez viria Logicamente na prévia Fala que possivelmente viria Não quer dizer que vai vir Entendeu Então O bolo da Nutella Eu não teria conseguido Pegar o traje de hoje Então depois da minha noite Eu fui lá e fiz Aí peguei a quantidade de 800 E troquei pela cabecinha lá Pra poder fazer o traje Então Tá mec Vamos lá Acabei de usar esse ouro Que ouro é a vida Pronto Agora Feito isso Tamo bonito ou não tamo? Tamo bonito Tô 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 Verdadeiro Mais sincero Então o que acontece? Eu peguei aqui 5 pergaminhos ocultos Que foi o que sobrou do bolo aqui E eu acho Eu acho que a gente consegue Deixa eu pegar isso aqui E pegar isso aqui Acho que é isso aqui que precisa Vamos aqui no NPCzinho Que tem aqui Bonitinho Vamos fazer o seguinte Vamos aqui Opa Perdão Por isso Aqui Pronto Vamos aqui em Caçador de Demônio Vamos aqui na Pérola do Fogo Vamos clicar aqui na Água Atualizar Não é não? Não deu pra fazer não? Esqueceu alguma coisa? 250 lascas de alma Eu acho que eu não tenho Eu gastei tudo fazendo Os trâmites ali Deixa eu olhar se tem aqui no baú Não tem Vou ter que abrir o pacotinho 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 Meu lasca região Agora nós tem Agora essa bagaça vai Aqui Mano Não pode usar com a mesma lasca de alma Que essa que está aqui Mano Você é louco Olha isso Eu tenho lasca de alma Cadê a lasca de alma? Ué Vamos abrir o pacote Ah virou isso aqui Mano Que rolo louco Agora vai Agora vai Pronto Olha que isso Bonitinho Ó Sem a Sem a joia A gente vai pra A gente perde quase 300k De ataque A gente estava com 6.2 Vamos equipar a joia aqui agora Pronto Vamos ver quanto que a gente ficou 6.3 Japa Tamo ficando Fortinho Igual cheirinho de cocô Tá Agora feito isso Vamos abrir aqui o pacotão Tem que tomar cuidado Na hora de abrir esse pacotão Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro Porque O que que sucede? Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui Hum Vamos guardar essa estrambeira aqui Tem bastante daquilo ali Então pode jogar isso aqui fora Vamos jogar só um Porque o outro regenera o pet Então deixa aqui por enquanto Isso aqui a gente usa Isso aqui é cristal purificado empacotado Empacotado Isso aqui a gente Deixa eu ver qual dos dois que daria no tempo É esse aqui Isso aqui pode jogar fora Isso aqui a gente guarda Isso aqui depois eu vou usar Trás de gama guarda Isso aqui não dá pra guardar Superior Acho que o tente já tá full já Já tá full já Vou usar só pra falar aqui Aqui Pacote de login de 15 dias Deixa aí AFK usa Isso aqui guarda Guarda Alma da vida E Areia do tempo As heróicas Guarda Ação de montaria Guarda Isso aqui é o que Isso aqui eu não vou usar mais Mas eu vou deixar aqui Não tá incomodando ninguém Vou jogar fora que eu tenho uma porrada Isso aqui eu guardo Isso aqui eu guardo Isso aqui eu deixo aqui Vou guardar mais 500 disso aqui Não vou guardar 750 Assim cara Esta é lixo 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 Impuro Guarda isso aqui porque vai que um dia eu preciso Joga fora Joga fora Joga fora Guarda isso aqui que eu vou precisar muito Eu tenho que juntar muito ainda disso Aqui Ah Isso aqui que tá ocupando espaço Isso aqui fora Joga fora Fora Tem toque de fusão aqui Hum Vamos tentar né O que custa O que custa Botar 8 8 E pior que eu não tenho o desvinculado Quer ver? Isso aqui eu guardei É Eu não tenho não Não vai dar pra tentar não Joga fora Não caralho Guarda ali não Você é louco Joga fora Fecha isso aqui Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora 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 Junta tudo aí Junta tudo aí Pra dar uma moral pro tio Junta com isso aqui Junta com esse Hum Deixa eu ver aqui O que mais É Isso aqui Eu posso guardar aqui Quase chegando na quantidade Que eu preciso Tá Agora aqui Joga fora Joga isso pra cá Téreo normal Téreo vinculado Guardos vinculados Fantasma Fantasma E arrependimento vinculado Mano Eu vou jogar essas porra fora Fora Que guarda Que é preciosíssimo Ainda preciso juntar muito disso aqui ainda O que deixa aqui Pronto Agora temos espaço Pros pacotão 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 Vou botar aqui no último Eu vou vendo Tendo uma noção Quando chegar Chegando aqui na última página Pronto Nem chegou na última página Agora A gente pegou uma coisa aqui Que é interessante Pra cá Eu fiz bastante evento Do presente Semana passada Não gravei tudo Porque Não era uma coisa Totalmente assim Caraca Vai mudar a minha vida Gravar Não vai Não vai mudar muita coisa não Como a gente pegou uma quantidade Caraca Pegamos uma quantidade Considerável aqui Meu irmão Top Pra gente pegar aqui A última bolinha Vão pegar fácil Vai até passar Vinte e oito É trinta mil Vamos lá Vou botar Vinte e nove E aí Mais três cliques só E esse último clique Pronto Trinta mil Bonitão Até sobrou um pouco aqui Ó Seis ponto três Barra Cinco Barra 5.3 Trinta e sete KK de HP Tamo ficando bonito Deixa eu ver O que mais temos aqui Pra usar Vamos usar isso aqui Ó Pegamos onze caixinhas Que delícia Eu vou usar o dedo de Deus Tá quase chegando A leve vinte e seis Não tem muita Muita lembrança De qual Qual é Qual o level mesmo Só fazendo mesmo Pra saber Vamos usar todos Que aí a gente Já evolui ali Se não me engano Precisa de noventa pontos De padroeiro Pra cada level Então Let it go Esse aqui é importante Por causa Não Os atributos Não são lá Essas coisas Mas pela velocidade De ataque Que ganha aqui Entendeu Então Vamos lá Usar isso Já dá pra dar Uns três 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 up já Acabou Acabou Vamos lá Vinte 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 Dois Aumentou pra Cem pontos Vinte Dois Ó Já tá dando Ataque speed Já Doze por cento De ataque speed Então Tamek Vamos ver o que mais Temos aqui Pegamos mais um Orbe Três Vai precisar disso tudo Mas Deixa guardadinho Eu gosto de guardar Essas coisas E joga fora Deixa eu ver o que mais Temos aqui Ei Uma porrada Dessas merda aqui Eu vou jogar tudo fora Meu Tá cheio Dessa porra Até hoje Eu não uso mais Jogando fora Jogando fora E joga fora E joga fora Sombrio hoje Tá meio feliz Sabe por Porque ele tá até Cantando musiquinhas estranhas Ó Pegamos uma quantidade Maneira aqui De essência do dragão Deixa eu só ver Se eu peguei Algum pacote de alma Aqui Mas parece que não Vai falar meu filho É isso Ah Não É Pegou não Nós pegamos Essência do dragão Vamos usá-la Usá-las Vamos lá Ficar blindado Deixo Tem sorteio De quantia Uma quantia Super legal É um S100 Lilith É um sacerdote Pra quem gosta De char feminino O char tá Bonitinho Tá com 2.5kk De ataque Quantia super legal Para você Já com o tagzinho novo Tá blindation 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 Então se você Quer ganhar Essa conta Basta se inscrever No canal Que assim que a gente Chegar a 800 inscritos A gente vai Tá sorteando ela Outra conta Que também tá Sendo sorteada Pra gente Quando chegar A 900 inscritos Isso mesmo 900 inscritos Eu vou sortear Eu vou sortear Uma conta De 8.5kk De ataque É o S100 Lero Lero Ok Uma conta Que tá Supimpa Supimpa Já com Gen3 Confusão De arma A monta Top 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 Então se você Quer ganhar Essa quantia Se inscreva No canal Que assim que a gente Chegar a 900 inscritos A gente vai Tá sorteando Ela E não menos Importante Mas pelo contrário Assim que a gente Chegar a mil Isso mesmo Mil inscritos A gente vai Tá sorteando Uma continha De 14kk De ataque O S86 86 Dunhill Ok Um guardinha Top Tá bem Legal Aquela conta Lá Então se vocês Querem ganhar Essa conta Fiquem ligados No canal Se inscreva E a gente Fica Mec Chegamos Pra pegar Certinho Alma do Deu Dragão Alma do Deu Dragão Olha que bonitinha A gente Tá começando A ficar Legal Pra caramba A conta Tá ficando Muito maneira Tá dando Gosto De jogar Nela A gente Tá com 6.4kk Agora de ataque Entendeu A gente Tá bem Legal Bem Legal Se vocês Querem Acompanhar Mais ainda Do mundo Das som Eu lembro Que é toda Terça Quinta E sábado Ao meio Dia Se inscreve No canal Dá aquela Moral E muito Obrigado Por assistir Valeu Galerinha Partiu Fui